Música Calma, pichão, calma Isso, 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 velho Isso, velho Segura, mantém Veste o meu dedo dentro da vida O doido não tá lá mesmo, bora Calma, calma Mantém isso pra baixo Veste o meu dedo pra baixo Isso Calma, calma Tá parado, relaxa Trabalha, vai, caralho Trabalha, tá parado Vai pra baixo Isso, isso Devolta, devolta Do mesmo jeito Isso Puxa a perna, bora Vai, bora Busca a luta Busca a luta Busca a luta Vai Lembra do treino Busca a luta Bora Já pode Deixa a luta Parada, não Isso Alarja Puxa a perna junto É isso Com dois Pisonos Vai Bate na perna Bate na perna Bora 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 Isso Punição pra ele Bora Local Passa Chama pra cima Chama pra cima Bora Vai Vamos Ele tá pegando isso Bora Ele Laça o braço E chama ele Vai Vai Laço o braço Laço o braço Laço o braço Isso! Ele é com o braço por cima, abraça o brazeiro! Isso, menino! Vamos! Vamos! Ele tá parado! Ele tá parado! Ele tá parado! Isso! Bate de novo! Bate na perna dele! Bora, ele! Chuta a perna dele, ele! Desculpa, ele! Munição para os dois! Lute! Lute! Como é? Bora, ele! Bora, ele! Vamos lá! Tranquilo! Tranquilo! Isso! 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 Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, ele! Bora, bora! Afuda! A luta é só. Bora, bora! 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 Já主i, vai! Bora ele! Puxa pra baixo! Pra baixo! Biste! Bora! Pra chegar de bom e de bom de ciência! Bora, ele tá com o pé, acordado no meu chão! Põe do borde! Vai! Vai! Bora! Bora! Bora, bora! Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 E os assaltos! 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 Põe uma boa! Sério menino! Eu sou pra o pau! Vamos lá! Valeu a justiça! Vá menino! Obrigado. Obrigado.